E aí, seus mitos? Mané, o vídeo agora é totalmente gilical, consegui pegar a gilical, tá ligado a minha felicidade, e tipo assim, eu sei que não é a masculina lá, tá ligado a verdadeira raridade, mas essa daqui também é rara, mano, você ter a gilical dessa daqui é melhor que você calçadona, não, mano, é gilical, meu parceiro, não tem como. Então, vamos ficar com o gameplay e o resto, é nóis. Mano, o jogo de gilical é muito top, se você não tá ligado, toma, não vê de boca não, parceiro, se você não tá ligado, é muito top, velho, e assim, não é querendo engabar, mas no evento verificado, minha felicidade foi muito grande, tá ligado, se você não tá ligado, Se você não tiver um pouquinho de boot aí, porque não tá nível muito alto, mas geral, tamo aí no nível altinho, tenta pegar a mestre, já pensou lá, top, top global, top, fazer um vídeo pegando a mestre, hein. Eu fomento tudo que eu peguei lá no giro grátis, então, mano, o gilical é muito top, devia chegar aqui na minha rua, não sei se foi inveja, mano, os caras, ah, mas é a da menina, não é tão rara, mano. Só uma pergunta, tropa, qual é melhor? Se tem uma angelical, mesmo não sendo a masculina, que é a mais areozona de tudo, tudo, ou tem uma angelical? Aí, tropa, comenta aí no comentário, quem é que iria a angelical? Então, tropa, melhor que a calçadão, né? Mil vezes, oxi, bilhões de vezes melhor que a calçadão. Eu vou desligar a minha mão na sua cara, deixa eu gravar. E, mano, é muito top, é, acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui mesmo, é, mas hoje eu vou trazer um highlightzinho aqui em Sandy, angelical, ai, mano, eu tô sonhando, não é possível, Zé, de angelical aqui no canal, é nóis, minhas vidas. E aí 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 E aí